O decreto do presidente Jair Bolsonaro, que amplia a lista de serviços públicos e atividades essenciais que podem funcionar durante a crise causada pelo novo coronavírus, está valendo desde a última quarta-feira. Publicado no Diário Oficial da União, o texto traz alterações para se adequar à decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Entre as inclusões, passam a ser considerados essenciais o comércio de bens e serviços na beira das estradas, as atividades das indústrias químicas e petroquímicas das matérias-primas ou produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas, a mineração em todas as suas etapas, siderúrgicas e fabricantes de alumínio, cerâmica e vidro, por exemplo. O decreto considera essenciais outras atividades, a saber, aquelas de desenvolvimento de produtos e serviços, incluídas aquelas realizadas por startups. O decreto também permite o funcionamento das atividades necessárias para processar o seguro-desemprego e benefícios relacionados. Segundo especialistas, a permissão para que essas atividades funcionem presencialmente é positiva. Isso porque há relatos de pessoas que enfrentaram problemas para dar entrada no seguro-desemprego pelo site e pelo número de telefone 158. Débora Gontijo, advogada trabalhista, entende que o texto tenta evitar dificuldades para alguns setores, devido à incerteza quanto ao fim da pandemia do coronavírus. Segundo ela, há indústrias em que o trabalho é técnico e é inviável que o trabalhador opere de casa. Além disso, a advogada explica que há o risco de produtos perecerem, o que poderia gerar impacto ao bolso do consumidor a longo prazo. O que se vislumbra com a atitude do governo federal é de que ao longo do tempo essas atividades que estavam paradas não eram consideradas essenciais para a sociedade, hoje em dia já está sendo vista de uma forma diferente, não necessariamente pelo impacto imediato do que vai interferir no cidadão comum hoje. Hoje não interfere nada, mas ao longo do prazo causar um efeito macroeconomia pode causar também um impacto mais direto, ficar um pouco mais caro diretamente no consumidor. De acordo com o texto, as atividades essenciais acrescidas foram objeto de discussão e avaliação multidisciplinar por colegiado, que contava com representantes das áreas da vigilância sanitária, da saúde, do abastecimento de produtos alimentícios e de logística. A publicação ressalta a decisão do STF que há duas semanas garantiu aos estados e municípios o poder para definir as regras de isolamento, quarentena e transporte em meio à pandemia da covid-19. Segundo Bolsonaro, o texto não afasta a competência ou a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, municípios e pelo Distrito Federal, no âmbito de suas competências e seus respectivos territórios. Rodrigo Veiga, advogado, avalia que o momento é de instabilidade, pois o governo, ao mesmo tempo em que acerta ao editar decretos e medidas provisórias com a rapidez que a crise exige, peca pela constitucionalidade da norma. Ele avalia que o texto deixa claro que o executivo não quer invadir as atribuições de estados e municípios e faz um aceno à divisão dos poderes. Essa regulamentação dada pelo decreto, mencionando inclusive a própria decisão do Supremo Tribunal Federal, é uma forma de demonstrar que as esferas continuam independentes e que há respeito entre um ente federativo e outro e um poder e outro. O STF apenas fez uma interpretação conforme a Constituição e nessa interpretação conforme a Constituição foi reproduzida na alteração do decreto. As alterações se somam aos serviços e atividades essenciais permitidos pelo primeiro decreto do tipo, publicado no dia 20 de abril. Entre eles estão assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares, atividades de segurança pública e privada, telecomunicações e internet, serviços bancários e postais e comércio eletrônico de produtos de saúde, higiene, limpeza, alimentos, bebidas e materiais de construção. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dê o seu like, precisamos chegar aos 10 mil inscritos. Até breve!